direto pro seu disco, né, você tá escrevendo direto e procurando referências, anotando, criando, escrevendo, você vai numa batalha, tipo, às vezes a ideia não vem tão rápido, não vem tão fácil, porque você tá operando de uma maneira lenta, que não é ruim, é a maneira que a gente compõe, né, é que nem como que você pensa rápido pra fazer um filme, um livro, você tem que pensar lento, você tem que pensar longo, agora pra improvisar você pensa rápido, é tipo assim, e pensar rápido é o que? É punchline, é sacada, é tiração, é assim, a cada dois versos é uma sacada, uma tiração e já encerra a ideia pra começar outra, né, um disco é às vezes você pensar uma narrativa de dez faixas às vezes, então tem muita diferença, então saber que geralmente quando seu cérebro tá focado em compor pra um disco, você não vai naturalmente bem nas batalhas, se você tá batalhando direto, você não, você vai ter dificuldade de compor, né, tanto é que é isso que você falou, muita gente que improvisa muito não consegue sentar e escrever, cara, não consegue parar pra escrever, não consegue se acalmar o coração pra escrever e não consegue às vezes, muitas vezes, fazer transição de carreira, tem gente que começa a carreira na batalha e nunca muda pra música, porque dá trabalho, tá ligado? Dá trabalho pensar lento, pensar a longo prazo, causa uma certa ansiedade pensar a longo prazo e a batalha é coisa rápida, saca? É meio como fazer uma metáfora entre a ficada e o casamento, tá ligado? Não são as mesmas habilidades que faz as mesmas coisas funcionarem, você tem que meio que mudar a mentalidade pra um e pra outro. Você pode ter todas as mentalidades, mas é importante estar ciente que elas são diferentes e se você não souber disso, talvez você seja arrastado pelos seus próprios pensamentos e dificuldades que isso vai trazer pra você. Mas dá pra desenvolver ao mesmo tempo, né, mano? As duas. Eu acredito que dá e que tem algumas pessoas que naturalmente tem mais habilidade, tem mais habilidade natural pra desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. No meu caso, por exemplo, eu não consigo, tipo assim, eu preciso focar numa coisa um tempo, depois eu desligo e foco numa coisa por um outro tempo, sabe? De crer. Eu tenho uma brisa que é assim, mano, uma frase do Nipsey Hussle. Sim. Que é, tipo, ao invés de você tentar construir um muro de tijolos, você deixa um tijolo todo dia. Aí em um momento você vai olhar e você vai lá e tem um muro, tá ligado? Eu carrego isso pra mim como um lema, mano. Eu acho que se todo dia a gente pensar em dar, colocar um tijolinho, tá ligado? Sim. E todo dia você avançar, nem que seja um pouquinho, eu acho que não tem limite, assim, de habilidade que você pode desenvolver, tá ligado? Exato. Eu acredito nisso também, é, você... Você é da educação também, né? E a gente acredita muito que a educação é uma parada. A gente, como alunos e professores, vamos pensar que todo mundo... Olha só que coisa louca. Todo mundo na nossa sociedade moderna, um dia ou foi... Todo mundo foi aluno e um dia você ensinou alguma coisa pra alguém. Pra um aluno ou pra um sobrinho, né? Ou filho, ou o que seja. E a gente faz isso o tempo todo. É esse tijolinho aí. Só que a gente não... É... Vamos pensar assim, ó. Nós somos tipo uns caras na construtora levantando o muro. Mas você não faz um relatório do muro todos os dias. Então, às vezes, você chega lá, você vê que o muro tá do tamanho da muralha da China e você acha que é só mais um dia de trabalho, tá ligado? Mas, na real, olha o tamanho que o muro já tá. Saca? Pode crer. Entendi. Então, acho que, por exemplo, eu tenho o hábito de escrever editais pra shows, essas coisas. Toda vez que eu escrevo edital, cara, que eu começo a pegar tudo que eu já fiz, pego as matérias, pego os vídeos, edito um vídeo. E eu falo, caraca, mano, olha quanto que já... Quanto já foi caminhado. Daí eu fico pensando que não... Tipo, mano, eu nem vou desistir mais porque eu já tô mais... Eu já tô longe pra voltar pra trás. Aham. É como se fosse desmontar os tijolos, tá ligado? Sim. E até respondendo uma pergunta do Insta que surgiu, né? Garnet, como eu posso deixar minha mente mais afiada pra rimar melhor? E pensando no que você falou, juntando no que você falou, tá, eu de construir um murinho... É... Teve um dia... Teve uma aula aqui, não sei se você já tava, mas que é bem legal, que dá pra você fazer ou no caderno ou no Excel, né? É... Cara, eu acho que eu vou abrir o Excel aqui pra mostrar pra vocês. Uma parada que eu vou fazer que é muito foda, e daí a gente depois... Depois a gente encerra. É... Enquanto eu vou abrindo o Excel também, eu vou mostrar... Eu vou... Conversando aqui com vocês, tipo... Muita gente faz uma pergunta que é, assim, extremamente recorrente. Que é... Se leitura amplia o vocabulário, né? E como melhorar o conteúdo, né? Inclusive até o Igor falou aqui da... A questão da... Da leitura e tal. Eu creio que a leitura ajuda, com certeza... Com certeza eu creio, né? Não com certeza eu sei. Mas com certeza eu creio que a leitura... Ela escapa pelo seu freestyle. Quando você lê bastante, né? É... Não é pra você lê preocupado em guardar as palavras. Mas se você lê bastante, você... As palavras novas que você aprende acabam... Escapando. Mandar um boa noite aqui pros mar, meu mano. Comecei a fazer rap com esse mano. Mano foda aqui do rap. Então, ó. Vou pôr aqui no meu Excel pra vocês. Screen... Go live. Todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. É... Fala em uma... Fala em uma palavra. História. Uma que rima com história. História. Mais uma. Memória. Mais uma. Agora. Mais uma. Vitória. Mais uma. Trajetória. É... Um fala o trajetório, o outro... Ignora. Ignora. Ign... No... Ignora. Mais uma. Falatória. 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 É... Mais uma. Preparatória. Preparatória. Mais uma. Escola. Escola. Mais uma. Senhora. Senhora. Mais uma. Oratória. Qual? Hora. Hora. É... Mais uma. Oratória. Qual? Oratória. Oratória. Ah... Olha, eu vou escrevendo aqui. Vocês estão me vendo. O que surgiu na cabeça de vocês, vocês me falam. Cartola. Cartola? Tá. Eu vou escrevendo. Vamos falando. E eu vou escrevendo aqui. Carambola. Show. Educatória. Amora. Tá bom. Ó. O que vocês perceberam que eu fiz aí? Pegou. Todas as palavras com terminações. Como é? Todas as palavras com terminações. Poder. É... Não, né? Quem mais? É dividur, né? Em três tipos de rima. Que termina com hora, que termina com hora e termina com aula. Sim. É... Eu dividi elas em Vamos dizer Imperfeitas E imperfeitas Isso, é verdade Então, ó Fiz um abril de Excel A gente começou com a palavra história Tudo que é perfeito por história A gente colocou abaixo O que era imperfeito em relação a história A gente colocou ao lado Mas sempre Abaixo em relação a qual é perfeita Por exemplo Glória rima com ignora Rima com esmola De maneira imperfeita Mas agora ignora senhora Rima de maneira perfeita Como escola esmola bola Como história glória memória Certo? Vamos criar uma quarta categoria Dentro disso aqui ainda Que não foi falado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por exemplo Se eu utilizar cantora Vai ser Eu esqueci o nome desse tipo de rima Mas só vai rimar pelas vogais São assonantes Então Ela só tem o problema de que a tônica muda O assento muda Sacou? Aí você pode até usar ela Mas você estaria forjando Tá ligado? Aham Você teria que ter uma boa justificativa na letra Para forjar ela Para forjar ela dessa forma Tipo É a ideia Para mim Que é a ideia de licença poética Tipo Você pode usar licença poética E falar cantora Você pode Mas você tem que ter um bom contexto Para isso Por exemplo Se eu tenho um personagem no meu rap Que Que Eu estou fazendo um sotaque E ela disse que veio de Angola Sua profissão era cantora Saca? Sim Pode ser Caipora Caipora Serve Caipora Caipora Olha o Guilherme aqui Obrigado pela aula Vou ter que sair agora Valeu Guilherme Um abraço mano Vamos nos falando É Mas vamos criar uma categoria nova Dentro dessas imperfeitas aqui Cadê o entusiasmo de vocês? Eu estou pensando aqui Mas não está saindo Nossa Pior que eu também não Cara Eu estou pensando em qual que Pode ser essa quarta Esse quarto grupo aí Acabei de pensar um Quando vocês desistirem Eu posso falar Eu ainda estou pensando Consola Escola Mas é tudo Tudo da mesma É Tudo daqui ainda É Consola Escola Caipora Caipora Dei cola Demora Demora Descola Mas aí já Já deu lugar Só para dar uma ajuda Para vocês Vocês tem que imaginar Que Na primeira fileira A gente tem Essa configuração Aqui O E A Nessa aqui Né Essa aqui As penulas Os últimos formadores Do som Da rima É o O E A E nos outros É O É O A Só que Um no meio Tem o L Outro no meio Tem o H Né Pensando aqui Tipo Isso Essa é a base O resto A gente pode modificar Né O que que A gente pode modificar Aqui Podia ser Joia Boa Aí Joia Então O que que eu vou fazer Vou até jogar Essa aqui Para cá E vou jogar O joia Sacou Joia Aia Né Jiboia Jiboia É com G Né Com J É Noia Noia Paranoia Paranoia Boia Boia Clara Boia Clara Boia Aurora A Aurora Entra aqui Ó É Deixa eu colocar Aqui Ó E se a gente Fosse criar Mais uma Categoria Pegando a Pegando a ideia Que basicamente As sílabas Como eu falei Para você É Ó E Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só que daí Mudou de novo Mudou o acento Mudou o acento É Ele tem que ser Ó Isso Exato Ó É Bom Esse aqui Acho que Acho que Esse aqui Já está Praticamente Acho que É isso Vamos focar Aqui Aqui tem Tem que ter Muita coisa Pessoal Não é Possível É Estão Vindo Só Uns Com Outro Sim É Senhora O que Que pode Hã? Não Senhora Já tem Então Então Senhora Já tem Mas fala Qual As galera Quando fica Faz uma rima foda O cara fala Fala uma expressão Que termina com senhora Qual que é a expressão? Como é que é? Tipo assim O cara mandou uma rima foda O cara Sei lá O que senhora Tipo Uma expressão popular De espanto Que termina com senhora Nossa senhora Nossa 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 Aí vem Bossa Bossa Fossa 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 tá certo? Tá Fossa Bossa Ó Com C Fossa Boa E aí ó Aqui nós vamos considerar A sonoridade Tá A sonoridade é idêntica Pô Costa Já abre outra categoria Não Costa Gosta Tosta Bosta Aí Já me fez pensar Outra categoria Rota Cota Nota Bota Trota Mas vocês percebem Tipo É Tipo Por aí vai Mas Tipo Se você parar pra pensar É Você pode ter isso aqui Uma tabelinha dessa Imperfeitas Assim Imperfeitas Você pode Posso salvar isso aqui Ó Tá Salvei Tá Beleza Cara Eu tô lendo um livro Sei lá Tô vendo um filme Ou A pessoa falou uma palavra Que cabe aqui Que eu nunca Usei Nunca ouvi Puta Tô assistindo Tô assistindo Noticiário E não sei o que Lá O governador João Dória Pô Dória Vem aqui e coloco Tá ligado Eu vou fazendo O meu vocabulário Aqui ó E qual é a vantagem De fazer Imperfeitas Imperfeitas Assim Categorizando elas Na opinião de vocês A vantagem Que a gente vai Categorizando a nossa cabeça Também Sim E você Por exemplo Quem só consegue Lembrar as perfeitas O cara consegue De repente Por exemplo Senhora Caipora Aurora Eu nunca usei Numa batalha E numa música E ao mesmo tempo Também eu consigo Reconhecer Tipo memória Vitória com joia Vitória com jiboia Mas também Vitória com bossa Vitória com gosta Vitória com cota E eu consigo Vamos dizer assim Não só É Categorizar Na minha cabeça Como relacionar As categorias Pode crer E se eu puder Colocar coisas Aqui perto Também Que Por exemplo Eu se eu fizesse Com isso Com várias palavras Assim Sem limites O Emren Fazer isso No papel Não necessariamente Assim Mas de anotar Palavras No papel Simplesmente É Se eu Fosse Começar A ser Minha lista Eu poderia Deixar perto Aqui Por exemplo Encerro aqui E vou abrir Outra Por exemplo Arrastar As que tem Mais a ver Com essa Por exemplo Sei lá Já nem rima mais Mas vou pensar Aqui por exemplo É É É Própria Própria é boa também É Própria É outra categoria Né Própria É outra categoria Própria Própria Daí eu já lembro Outras coisas Que eu já usei Por exemplo Dá pra falar Cópia Cópia É Própria Cópia Cópia já é outra Também Que Tá aí dentro Ah Entendi É Na coluna É as perfeitas É Tipo Pia Pria Né Própria Cópia É Própria Etiópia Etiópia É Aí ó Eu poderia deixar aqui perto Por exemplo Pegar uma categoria Iniciar uma categoria Abaixo Por exemplo Ópera É outra categoria É outra rima Na real até Ópera É Próspera Óbvia Ótima Já é outra também Mas eu deixo elas Eu deixo elas próximas Ótima Acabei de falar Próxima Só que próxima e ótima Não é perfeito Então Jogo do lado aqui Por exemplo É Agora sei lá A ideia é tipo assim Isso aqui foi começado Mas depois que você começou Você Não vai sentar aqui De repente Ficar fazendo isso Mas você pode também Você lê um livro Você apresentou um trabalho Você lembrou de uma coisa Você tá no computador Às vezes você abre aqui Pá Inicia uma categoria nova Ou coloca uma nova palavra Numa categoria velha Que você nunca usou E você vai estabelecendo Essa relação Por exemplo Pô Eu posso usar Próspera Com as palavras aqui de cima Também Própria De uma maneira imperfeita Forjada na verdade Próspera Cópia Etiópia Ótima Próxima É E aí eu posso também criar Tipo Aqui ó Perfeitas Imperfeitas Essas aqui Estão perfeitas Entre elas Né Ópera Peraí Eu tô fazendo Uma Ótima Próspera É Por exemplo Posso criar Umas forjadas Assim De um Essas aqui Eu forjei Pela 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 tônica Eu teria a tônica Em relação aqui Por exemplo É Coça É É Tava no bairro E eu tomei uma coça Só porque eu fui ver Uma ópera Era uma obra ótima Mas achei uma bosta Enfim Forjei Mas eu posso Também colocar aqui Por exemplo Ótima É Ópita Ópita Ó Ópita Copta Eu nem sei Se copta É assim Acho que é com dois O Coopta Ah é Coopta Copta Copta Eu posso estar viajando Sei lá Depois a gente Joga lá no Google E aqui E daí eu vou começar Agora eu vou começar A abusar É É Ó É Ó Ópita Ópita Ó Ópita Ah por exemplo Uma que o Fabio Brasa usa Que ele fala Não sei o que Que isso é um golpe Tá Posso colocar Mas forjado Aqui Golpe Tá É 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 Olha essa sequência Aqui Que o Essa sequência Aqui Que o Que o Brasa Usa É Tá no YouTube Aí pra vocês Tá aparecendo Tá Deixa eu achar Uma parada Aqui A transmissão Pausada Não tá aparecendo Nada Não Tá Falando aqui Daniel Garnetti Minimizou o AP Aguenta aí Tá Agora tá Né Tô vendo a tela Escura Agora Acho que agora É pra tá aparecendo Aí Veja aí Isso É que tá aparecendo Daqui a pouco Aparece Então É Daqui a pouco Aparece Tem um Aí É Talvez É Talvez Você já Tenham visto Esse vídeo Aqui Só um minutinho É É um vídeo Antigo Tá Tá mexendo A tela Aí Pra você Tá Apareceu Agora Irmão Ah Beleza Então É É Uma 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 aula Que eu dei Por um projeto Sobre Multisilábicas Que eu pego uns exemplos Do Do Fábio Brasa Que ele usa Essa Essa coisa Do Opta Opta Não sei o que lá Isso é um golpe Tá Deixa eu achar Aqui É bem Mas Aqui Vendendo Americanas É fácil É só Se cadastrar E rapidinho Seus produtos Aparecem lá No site Você vende Pra todo Brasil Sem sair De casa São mais De 19 milhões De clientes E 1 bilhão De visitas Quando você Forja a rima Isso tem Fica no rap Não sei se vocês Gostam Rap português Eu gosto bastante Eles fazem palavras Que não rimam Parecem que rimam Mais do que de outra Copa Exa É Óbita E 14 milhões De mapa abertos Pra mostrar Onde nós Se hipócrita Sociedade Pócrita Óbita Por apoiar Um ladrão Do poder E tem Que só Golpe Tá Me Óbita De voltar Na mesma É Óbita Caramba Viram aí Viram aí Viram aí Vim 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 Então É É um Um exemplo É um exemplo Assim Eu Pô Escuto bastante rap Ainda não tinha visto Essas palavras Sendo forjadas Assim E achei que ficou Muito bom É Então Eu acho uma boa ideia Vocês O que eu fiz aqui no No Excel Vocês podem fazer No caderno também Que é muito mais simples Também Caderno é uma coisa que Tá com você No ônibus Na rua Você teve uma Pô Essa palavra Que eu nunca usei Nunca relacionei Com esse grupo de rima Você vai lá E anota E aí Sei lá Com o tempo Não é pra você Como eu falei Não é pra você decorar É Decorar Esse grupo de palavras É Só pra você ter Essa relação E você vai vivendo Vai lendo Vai fazendo o que você tem que fazer Quando surgir uma palavra nova Você vai lá E coloca Junto com o golpe Tá Mesmo que essa palavra Seja inóspita É nós que tá Tipo Tá vendo Tipo O agulho fica Entendeu Empreguina E você solta Tá ligado É E você solta Tá Fica natural Entendeu É O negócio é Você É igual Pô É a mensagem Divina Pra aula de hoje Tipo assim Você pode ser Você deve ser Organizado E planejado Mas você não deve ser Engessado Pode crer Então Então é isso Tipo É Eu acho que é uma boa ideia Eu nunca fiz isso Que nem tão organizadinho Como tá aqui Né E com o tempo Eu tenho a tendência Que isso fique bagunçado Mas eu acho Que ajuda É Por exemplo A brincadeira Que eu fiz com as palavras Aqui Eu só fiz por conta Do exercício Não eram coisas Que estavam presentes Pra mim Eu acho que Ajuda a ficar presente Essa sonoridade Né Se eu compartilhar De novo aqui A tela com vocês Tipo Ajuda A Acostumar A sua A sua A sua cabeça A Ver que Tudo isso No fim das contas É determinado Por um O Por um O Que é antecedido Que é antecedido Por um A Ou então Um O e A Na sequência Ou um O A Na sequência Que seja Então Você simplifica isso Pra sua Pra sua cabeça E logo A sonoridade A sonoridade Começa A surgir Pra você Às vezes Antes do sentido Te surge A sonoridade O que O que pode Te proporcionar Você criar Diversas texturas De sonoridade Com palavras Que você Posterior Anteriormente Não iria se dar conta Que elas estão Tão próximas Tá vendo Eu não consigo Mais esquecer Cara Tipo Da hora Eu compartilhei Só pra vocês Darem uma olhadinha De novo Eu posso até Colocar aqui Em cima Por exemplo O e A E O A Por exemplo Então eu coloquei O e A e O A Então tipo Eu sei que tudo Que tem O e A E O A Tudo que tem O e A e O A Eu vou utilizar Memória Perfeito Memória Vitória Trajetória Mas também Podia ser Jiboia Joia Noia Como podia ser Nossa Bossa Fossa Costa Gosta Tosta Mas também Poderia ser Memória Joia Nossa Costa Joia Costa Mas também Poderia ser Próspera Ópera Ótima Próxima Opta Copta E daí Você vai forjando Golpe Tá Né Por aí vai Certo Certo Valeu mesmo Vou fazer isso aí Em casa Demorou Espero aí que tenha sido Proveitoso Oi mano Valeu mesmo Foi Professor Aprendeu bastante Tipo A C A Gente Não Precisa Memorizar Mas automaticamente Né Nossa Mente Vai pegando As palavras Aguardando Ali Subconsciente E uma hora ou outra Não é rima Ou não é nada Você tá escrevendo Isso Exercício Né Sim E além do que Também você treina O seu Eu ia falar O olhar Mas não é o olhar É o escutar Você treina O escutar De maneira Que cada vez Que Que você Escuta algo Ou lê algo Você já identifica Rapidamente O grupo Que você colocaria Tipo Isso aqui Eu colocaria Nesse grupo Esse aqui Nesse grupo Que Queira ou não Se você tá improvisando Uma das habilidades Que você Fundamentais Que você usa É Em qual grupo Tá a terminação Que eu acabei de usar Pode crer E quais opções Eu tenho Né Tipo Quais são as opções Que eu tenho Perfeitas E imperfeitas E qual eu quero usar O controle também Né Porque quando Quanto menos domínio Você tem Menos controle Também Nossa Eu vou Vou treinar Aí Usando isso aí E vamos ver Como é que Eu vou desenvolver A hora Você fez isso De propósito Ou sem querer Oi Você fez essa rima De propósito Ou sem querer Nossa Foi sem querer Foi sem querer Não Mas Só pra você ter A noção Do poder Do negócio E o bispo Não sei se ele percebeu Mas ele também Rimou Ente Com ente Aí você falou Vou ver Um negócio aí Vou começar A fazer aí Eu vou começar A escrever Pra ver O que eu posso Desenvolver Caraca Eu nem tinha Percebido Então é Essa ideia Saca Tipo assim Porque o que acontece Ler por ler Você está treinando A sua mente Racional e Consciente Quando você faz isso Você está treinando O seu subconsciente E consequentemente Você acaba fazendo Uma rima mais eficiente Agora foi de propósito Ô louco E mandando A visão pra gente Sim Agora sim Imagina Você falou A parada Tijolinho por tijolinho Imagina você Tijolinho por tijolinho Fazendo isso Ao longo de 365 É mano Tá ligado Isso aqui ia ficar gigante Tá ligado Gigante assim Coisa assim Tranquilamente Coisa de Assim Cinco Quatro dígitos De palavras Tranquilamente Sim Tá ligado É Que você Que você Que mais do que A palavra por palavra Você iria criar uma Mais do que palavra Por palavra Você iria criar Uma pasta E essa pasta Iia ter várias hashtags Das possibilidades De perfeito E imperfeito Então Você Automaticamente Iria conectar elas Sem necessariamente Tá Tá sendo Usando a sua Gastando a sua razão A sua mente racional Pra fazer isso Aí o que acontece Você deixa Essa rima Vir Por simbiose Por osmose E você Deixa a sua Racionalidade Pra você criar História Pra você criar Narrativa Nossa Demorou Demorou Valeu mesmo Fiquei animado Aqui Demorou Da hora Fico feliz Valeu mano Eu vou ali Eu vou ali Ver como é que tá A batalha lá Na tweet Do Do Lab Do Lab Fantasma E Hoje não vou conseguir Acompanhar não É mas Também não vou ficar Por aqui não Mas quem quiser Acompanhar lá Tá rolando uma batalha Lá no Lab Fantasma Morou mano É nóis É nóis Um abraço Boa noite Valeu mesmo hein mano Valeu Tamo junto Um abraço Tamo junto É nóis Eu te vou Um abraço Valeu Um abraço Estava aqui no bate papo No No discord Com alunos Do Do grupo E A gente tava falando sobre Fazer Separar as rimas Perfeitas e imperfeitas Por Por grupo E o quanto isso Ajuda a gente A lembrar a palavra Que a gente quer usar Na rima Na hora que a gente Vai Produzi-la É E o quanto isso Deixa a gente acostumado Pra achar os grupos Certos de palavras Na hora que a gente precisa E é isso aí Fiz essa experiência Faz um tempo Que tá rolando esse projeto Aí dessas Aulas Essas lives Essas lives De quarta-feira Com meu grupo De alunos E aí hoje eu abri aqui Pra ver como é que ficaria Como que ficaria Então é isso aí Boa noite pra vocês Um abraço